Ei, ei, pode avisar, 2019 tá tudo dominado Vinte e um polêmico no Avalet E é pra tocar no Garneval DJ William, até a bola meu DJ Se tu quer falar de romance, tu escolheu o cara errado Não vem com essa conversa, que eu vivo é desandado Eu vou lançar mais outro hit, e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam, e elas se apaixonam Depois disso, as meninas não querem bocadar de fogo Porque putaria é bom, e elas já tão ligadas E ela já tão ligada E toma, 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 toma a sua de pentada E toma, 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 toma a sua de... E toma a sua... E sua de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada E só não vem com esse papo de que tá apaixonada E só não vem com esse papo de que tá apaixonada Pra contratar o Paulo Rebicô Fala com o Bravo Vitória Cimento Vitória Cimento E o DJ B da quem diria É mais um hit, eu já sabia DJ William, até a bola meu DJ Se tu quer falar de romance, tu escolheu o cara errado Não vem com essa conversa, que eu vivo é desandado Eu vou lançar mais outro hit, e eu não tô nem aí Não quero saber de nada, hoje eu só quero curtir Já lancei o que elas gostam e elas se apaixonam E depois disso as meninas não querem buquê de flor Depois disso as meninas não querem buquê de flor Porque putaria é bom, e elas já tão ligadas Porque putaria é bom, e elas já tão ligadas E toma, 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 toma a sua de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada E toma, 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 toma a sua de pentada Toma, 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 toma a sua de pentada Toma a sua de pentada Só não vem com esse papo de que tá apaixonada E só não vem com esse papo Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pau d'alho 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 Eu e a novinha em casa sempre com muito calor Resolvi tomar um banho e meu cano ela quebrou Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano E a novinha vem sentando Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano E a novinha vem sentando, ela desce, ela sobe, ela dá uma trapada Ela desce, ela sobe, ela tá atrapada E no final joga a rapa Ela desce, ela sobe, ela tá atrapada Ela desce, ela sobe, ela tá atrapada E no final joga a rapa Tiago Lacerda, divulgações A sensação de baldale E a novinha perguntando E a novinha perguntando Salve, Pepeu Nascimento E DJ Pera, quem diria Tamo junto Pesado DJ Willian É tolo, meu DJ Eu e a novinha em casa, sempre com muito calor Resolvi tomar um banho E meu cano, ela quebrou Eu e a novinha em casa, sempre com muito calor Resolvi tomar um banho E meu cano, ela quebrou E a novinha vem sentando E a novinha vem sentando Ela desce, ela sobe, ela tá atrapada E no final joga a raba E no final joga a raba E a novinha perguntando E talando é beat Esse é o seu Diabola, perda, bico, gafões A sensação de pau d'água Fim de semana Já sabe DJ William Diabola, meu DJ Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O Fado Assunção Que ela vai no chão Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou virar o fardassozão Ela vai no chão Ela vai no chão E desce pro Fábio Assunção Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Valdário DJ Winner Performa o meu DJ Eu viciado em frotaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê Eu não quero compromisso Depois que perdeu o capaço Olha o que ela tá dizendo Minha vida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade Vou contar com as minhas amigas Que me ocupa em minha tia Diago Lacerda Divulgações A sensação de Valdário Tomo, tomo, tomo Tomo, tomo, tomo Tomo, tomo, tomo Tomo, tomo, tomo na PPK O Gabriel do Coelho me comprou A minha tia O Gabriel do Coelho me comprou O Gabriel do Coelho me comprou na minha tia DJ Winner Tomo, 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 tomo O Gabriel do Coelho me comprou na minha tia O Gabriel do Coelho me comprou na minha tia O Gabriel do Coelho me comprou na minha tia Diago Lacerda Divulgações A sensação de Valdário Diago Lacerda Divulgações A sensação de Valdário Valdário com Valdário Sempre, sempre, sempre diferente Hoje tu não escapa Você tá na minha mira Eita que mulher gostosa Olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda Elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia Eu já te tiro Cinco minutos de ideia Eu já te tiro do queijo Ai se eu te pego mulher É POC, 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 PO Hoje tu não escapa, cê tá na minha mira Eita que mulher gostosa, olha o tamanho da menina Quatro horas foi foda, elas ficaram com medo Cinco minutos de ideia, eu te atirou Cinco minutos de ideia, eu te atirou do queijo Aí se eu te pego mulher É Poc, Poc no teu Deus Poc, Poc no teu Deus Poc no teu Deus Poc no teu Deus Toma e tapa safada, ela joga pro teu cabelo Não bota ela de quarto e faz daquele jeito É Poc, 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 Poc no teu Deus É Poc, Poc, Poc no teu Deus Poc no teu Deus Poc no teu Deus DJ William, bestou no meu DJ Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de saudade Divide o paletro novamente, sempre diferente E é pra entrar na sua vida DJ William, bestou no meu DJ A resposta que com ela é sem estresse, nós dois sozinhos no quarto A pirra é o Fortaleza, diferente das meninas, ela é muito sem o pé Mas o que mais me excita é o gentil que ela serve Fé, 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 felas malucas Se me ver com outra mulher, o pau quebrado me dá rua Fé, 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 fé Felas malucas, se me ver com outra mulher, o pau quebrado me dá rua Se ela me ver com outra, ela vai ficar soltada Se ela me ver com outra, ela vai ficar soltada Vem calma mulher, é só tua minha vara Vem calma mulher, é só tua minha vara Fé, 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 felas malucas Se me ver com outra mulher, o pau quebrado no meio da rua Fé, 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 las malucas Se me ver com outra mulher, o pau quebrado no meio da rua Proibido para menores de dezoito anos E quem diria a produtora? Fudeu! DJ Wina! É foda, meu DJ! E o duco, uma mina, a resposta é que com ela é sem estresse Nós dois sozinhos no quarto, a pirra é a fortaleza Diferente das meninas, ela é muito cioventa Mas o que mais me excita é o gentil que ela serve Fé, 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 fela as malucas Se me ver com outra mulher, o pau quebrado no meio da rua Fé, 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 fela as malucas Se me ver com outra mulher, o pau quebrado no meio da rua Se ela me ver com outra, ela vai ficar soltada Se ela me ver com outra, se ela me ver com outra Diálogo, lacernas, divulgações, assisatórios de pau daquela É só tomar a minha lágrada, vem com a mulher Que é só tomar, 21 alemão novamente DJ William, pé, toma meu DJ Eu tô fazendo coleção, brota na minha base Mais uma pepeca pra eu poder levar pro baile Tô colecionando checa, nós bota e não gama É muita safada todo final de semana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu já falei que eu sou treinado na Nobody .. Eu já falei que eu sou treinado naảng da bloodaria Sou venciado no insete, que agora uma logia E-p-r-p-r-r- por-ra-naz vadia E-p-r-p-r-p-r-ra, B-p-r-re-porra nas vadia E-p-r-p-r-p-r-ra-naz vadia Diabolo Afender DoBO Caronha, a sensação de baldário E e p-r-r-p-r-re-p-r-ra, b-p-r-ra-naz vadia Toma, 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 toma Eu tô fazendo coleção, brota na minha base Mais uma pepeca pra eu poder levar pro bairro Eu tô colecionando tcheca, nós bota e não canta É muita safada todo final de semana Eu já falei que eu sou treinado na arte da frutaria Só perciado em sete, adoro uma logia E-puh, 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 nas vadias E-puh, 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 nas vadias Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de paudalho Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá na nave que você vai ver, ó Dentro do carro, hoje vai ter putaria Oi putaria, dentro do carro Hoje vai ter putaria Oi putaria, então vai senta, vai Senta, 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 senta pra valer apenas Senta, 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 caralho Senta, 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 senta pra valer apenas Vai senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Putaria, dentro do carro, hoje vai ter putaria Putaria, então vai sentar, vai Senta, 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 senta pra valer apenas Senta, 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 senta Caralho, senta, 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 senta pra valer apenas Senta, 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 senta Se livrou, se livrou, se livrou Yeah, yeah, esse o cartão Explode tudo E a paredinha caveira DJ William, performa o meu DJ Deixa você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá na nave que você vai ver, ó Dentro do carro, hoje vai ter putaria Putaria, putaria Tiago Lacerda, divulgações A sensação de maldade Putaria, putaria Então vai sentar, vai Senta, 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 senta pra valer apenas Senta, 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 senta DJ William, perto da meu DJ DJ William, perto da meu DJ Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Tiago Lacerda, divulgações, as sensações de saudade Algo todo sorrinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei o que você quer, sem olhar não esconde Chegou o momento, é agora novinha, prepara e faz o teu nome Faz o teu nome, faz o teu nome novinha Ó, é que o grave bateu, rabeta no chão DJ William, perto da meu DJ Pesadão, hein Rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Acompanha o solinho, o porco vai no chão Acompanha o solinho, o porco vai no chão É mais um hit pra tocar no paredão E aí, Tito Paredão, tamo junto Algo todo sorrinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara novinha pra jogar rabeta no chão Eu sei o que você quer, sem olhar não esconde Chegou o momento, é agora novinha, prepara e faz o teu nome Faz o teu nome novinha Ó, é que o grave bateu, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Pesadão, hein Rabeta, rabeta, rabeta no chão Rabeta, rabeta, rabeta no chão Acompanha o solinho, o porco vai no chão Acompanha o solinho, o porco vai no chão É mais um hit pra tocar no paredão Salve Brasil de proteções Tiago Lacerda, divulgações A sensação de pau d'água Salve Brasil de pau d'água Lucas Sonho, Renato Sonho É a nós pesada Detona, braba Pô, Pepeu Toma tudo querendo contratar o show aí, mano Chegando no meu direct Resolve isso aí, danada Cê é louco, fuder Tiago Lacerda, divulgações A sensação de pau d'água Acho que você nem tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração E arrependo o nascimento, valeu por resolver meu problema Mas aproveitando aí, ó Não é que eu amo ela não, tá ligado? Mas aqui com ela Eu tinha sempre aquela parada garantida Se liga na fita E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E aí, parça, cê tá louco Passando na rua, tocando em todos os paredões E talando é beat Esse é o CD do Giz Fudeu DJ William Certo na meu DJ Eu tinha gostado tanto de você Achou que você nem tem noção Tá brincadeirado, pega, pega E não se apega E você ganhou meu coração Ah, tá ligado? Que com ela é desse jeito E se vê que esquenta Liga 081 E conhece meu levo Meu levo, meu levo E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Tiago Lacerda, divulgações, a cifração de pau d'alho Salve, paredinha, caverinha, é nóis, plantona DJ William, perdoa meu DJ E mais nóis sabe que ela fode, tu fode, tu fode Respeita meu bigode, tu fode, tu fode Respeita meu bigode O pai mente que é santa, mas nóis sabe que ela fode O pai mente que é, mas nóis sabe que ela fode Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você escolhe Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você Na festa doida de lança, senta na ponta da grote Na festa doida de lança, senta na ponta Essa taranta que é peru, o futebol Tiago Lacerda, divulgações, a cifração de pau d'alho 4 e 20 a fuma, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 a fuma, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 ela fuma maconha, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 ela fuma maconha, já sabe né Pois o pai mente que é santa, mas nóis sabe que ela fode O pai mente que é, pois, mas nóis sabe que ela fode Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você escolhe Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você Foi na festa doida de lança, senta na ponta da grote Na festa doida de lança, senta na ponta Essa taranta que é peru, o vinte vai te dar moral Taranta que é peru, o vinte vai te dar moral 4 e 20 ela fuma maconha, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 ela fuma maconha, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 ela fuma maconha, 4 e meia, senta no pau 4 e 20 ela fuma maconha, já sabe né DJ Willian, Bé Tona Meu DJ É A Tiago La Cerda, divulgações, a sensação de baldeção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação Hoje nóis nem conversa Tô decidido e não é a toa que eu me joguei no Mandela Ui que eu me joguei no Mandela Eu me joguei numa dada Eu parado num bailão, num bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu parado num bailão, num bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado num bailão, num bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão e o popozão no chão E é paredão Felipe, bota pra estralar Essa é mais um hit DJ William, é bola meu DJ É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma milação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me julguei numa dela Foi que eu me julguei numa dela Eu, parado num bailão, num bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão e o popozão no chão Eu, parado num bailão, num bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão e o popozão no chão E o paredão moranguinho, tamo junto, hein? Sacode que é o ventinho DJ Willian, performa meu DJ Vinte o polébico de dor DJ Willian, performa meu DJ E é essa aqui que tá tocando em todas casas de brega Essa aqui que vai tocar em todas casas de brega Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se entregue Eu quero ver quem se entregue, eu quero ver quem se entregue Chama ela de piranhona e puxa o cabelo dela Chama, chama e puxa o cabelo Mas e para finalizar, já sabe né? Mas e para finalizar, dá tapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa, tapa, tapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa, dá tapa Tiago, Lacerda, divulgações, a sensação de paudalho Tu não é nenhuma princesa, muito menos a donzela E dá tapa, dá tapa Oitapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa Oitapa no cachorro dela Dá tapa, dá tapa, tapa, tapa na E pode rebola pra mim que isso é brega de favela Salve, coça, boladão Salve, paredão, vinte e três mortos DJ Winner É bola, meu DJ Essa aqui tá tocando em todas casas de brega Essa aqui que vai tocar Em todas casas de brega Eu quero ver quem se garante Eu quero ver quem se entregue Eu quero ver quem se entregue Chama ela de piranhona e puxa o cabelo dela Chama, chama e puxa o cabelo Mas e para finalizar, já sabe né? Mas e para finalizar, dá tapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa, tapa, tapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa Pois tapa no cachorro dela Dá tapa, dá tapa, tapa, tapa na bundinha dela Tu não é nenhuma princesa Muito menos a donzela E dá tapa, dá tapa Pois tapa na bundinha dela Dá tapa, dá tapa Pois tapa no cachorro dela Dá tapa, dá tapa, 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 tapa na E pode rebola pra mim que isso é brega de favela Com só o Tiago Lacerda, divulgações A sensação de maldade Tiago Lacerda, divulgações A sensação de maldade E foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei um arsenal de peça, um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma Agora toma, vai, toma Vai, toma, toma, já Agora toma, 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 toma Agora toma, vai, toma, toma DJ Willian Percoma, meu DJ Várias mamas do Nubi que eu vou levar Só pra viela, vai se papapá Papapá na tia casela Vai, vai, perereca, vem, vem Perereca, vai, vai, perereca, papapá na tia casela Tiago Lacerda, divulgações A sensação de baldalho Perereca, papapá na tia casela E foi treta aqui na favela E tá pronta pra ser cobrada Cumpriu um arsenal de peça Um arsenal de bala Agora toma, vai, toma, toma Jada, agora toma, vai, toma Vai, toma, toma, já Agora toma, 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 toma Jada, agora toma, vai, toma Toma, 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 já DJ Willian Perco, toma, meu DJ DJ Willian Perco, toma, meu DJ Oh, já tratei como piranha Deita pra no seu cachorro E depois de tudo isso Ela liga e pede de novo Ela se apaixonou Pela famosa tapa E ela no brega de favela Que a menina se acaba Joga rava, joga rava Vai no chão, sua safada Joga, joga Oi, desce, sobe, senta e cava Joga rava, joga rava Vai no chão, sua safada Joga, joga Oi, desce, sobe, senta No brega, funk de favela Que ela se apaixonou Tiago Lacerda, divulgações Assistação de pau Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga teu E é no brega de favela Que a menina se Oi, joga rava, joga rava Vai no chão, sua safada Joga rava, joga Oi, desce, sobe, senta e trava Joga rava, joga rava Vai no chão Joga, joga Oi, desce, sobe, senta e trava Danada Salve o jogo das carrocinhas Pesada DJ Willian Betona, meu DJ Já tratei como piranha Deita pra no seu cachorro E depois de tudo isso Ela liga e pede de novo Ela se apaixonou Pela famosa tapa E é no brega de favela Que a menina se acaba Joga rava, joga rava Vai no chão, sua Oi, joga rava, joga Oi, desce, sobe, senta e trava Joga rava, joga rava Vai no chão, sua Oi, joga rava, joga Oi, desce, sobe, senta e trava No brega funk de favela Que ela se apaixonou Joga, 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 joga Joga, 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 seu E é no brega de favela Que a menina se acaba Joga rava, joga rava Vai no chão Joga rava, joga rava Vai no chão, sua Oi, joga rava, joga Oi, desce, sobe, senta e trava Joga rava, joga rava Vai no chão, sua Tava em paredão que parado Paredão pra ver esponja Vamos juntos Tiago Lacerda, divulgações A sensação de paudalho Tiago Lacerda, divulgações A sensação de paudalho Era técnico da hora Mas tinha um probleminha O pai dela tinha um lance comigo Julgava que eu era do pó E falava que eu era pantino Eu sou do córre Eu sou do córre E a novinha quer cola comigo Se pede ser limão Mande se fuder Só falo que amo Se chupa meu peito Chupa meu, chupa meu, chupa meu peito Eu sou do córre Eu sou do córre E a novinha quer cola comigo Se pede ser limão Mande se fuder Só falo que amo Se chupa meu peito É que eu sou do córre Eu sou do córre E a novinha quer cola comigo Se pede ser limão Mande se fuder Só falo que amo Se chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu Salve seus antas marinas Eu e a novinha, construímos nossa história Era sexo do dia, era sexo da hora Mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um lance comigo Jogava que eu era do pó e falava que eu era bandido Eu sou do córre, eu sou do córre E a novinha quer cola comigo, se pede cilinho, manda se fuder Só falo que amo se chupa meu peito Eu sou do córre, eu sou do córre E a novinha quer cola comigo, se pede cilinho, manda se fuder Só falo que amo se chupa meu peito E a novinha quer cola comigo, se pede cilinho, manda se fuder Só falo que amo se chupa, mochup, mochup, mochup Salve, quentinha, produtora Avisa de um homem a nós Diálogo, acerta, divulgações A sensação de saudades A sensação de saudades Pra tocar no paredão DJ William É como é o meu DJ É só caçocradinha É só caçocadinha E é só caçocadinha Não preciso de rosa pra pega essas novinha É só caçocadinha É só caçocadinha Não preciso de rosa pra pega essas novinha Arrasta ela pra dente Em consequência de pentada Convoca com as amigas E brota na minha casa Convoca com as amigas E brota na minha casa É só caçocadinha DJ William performa o meu DJ. DJ William Performa o meu DJ. É só caçocadinha, é só caçocadinha Não preciso de rosa pra pegar essa novinha Arrasta ela pra dentro e foi sequência de pentada Convoca tuas amigas e brota na minha casa Convoca pras amigas e planta na minha casa É soca, 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 Obrigado.